Olá pessoal, meu nome é Fernando Nunes, sou oncologista clínico, membro do LACOG Genitorinario. Estou aqui em São Francisco, na ASCO, GU, para trazer algumas novidades em câncer de próstata para vocês. Começo com um estudo apresentado na sessão oral de próstata, que foi uma avaliação exploratória do estudo TITAN. O estudo TITAN foi um estudo apresentado há um ano atrás, no qual randomizou pacientes com câncer de próstata sensíveis à castração para apalutamida versus placebo. Nesse estudo, foi encontrado um benefício em sobrevida livre de progressão radiológica, da ordem de 22% de redução nessa progressão, e da sobrevida global, reduzindo o risco de morte em 33%. Todos os seus endpoints secundários foram também favoráveis à utilização da apalutamida, e agora na análise exploratória da sobrevida livre de progressão 2, que também atingiu a redução no risco de progressão da ordem de 33%. Mas, na análise apresentada aqui, foram feitas comparações entre as terapias subsequentes, sendo elas de linha hormonal, como abiraterona ou enzalucamida, versus quimioterapia com taxanos, como dostaxel ou cabazitaxel. O hazard ratio em cada um desses braços foi muito semelhante, na ordem 0,68 e 0,73 para cada um dos braços, não atingindo ainda a mediana de PFS2 nesses dois grupos, mostrando que, independente da terapia subsequente que foi escolhida, o benefício de utilizar a apalutamida no início é benéfico. Dessa forma, nós concluímos que a intensificação do tratamento no seu início, traz um benefício na trajetória inteira do tratamento de câncer de próstata, assim como em sua sobrevida global. O segundo estudo que eu vou trazer para vocês foi um pôster, um pôster que foi apresentado também em sessão oral, e nesse pôster foi também uma segunda análise do estudo Stampede. O estudo Stampede, que é um estudo inglês, um estudo de multibraços, com vários tratamentos em cada um desses braços. E em dois desses braços, a utilização foi de abiraterona e docetaxel. E nessa comparação direta dessas duas drogas, não houve benefício de uma droga sobre a outra, principalmente em termos de sobrevida global, como sobrevida livre de progressão. Mas, para definir e para escolher entre uma droga e outra, nada mais do que a gente procurar alguma diferença na sua qualidade de vida. E foi exatamente isso que foi apresentado ontem aqui em São Francisco. E nessa avaliação de qualidade de vida, em dois anos, a abiraterona teve um favorecimento em detrimento do docetaxel. Vale dizer que esse favorecimento não atingiu o alvo solicitado pelo estudo, que era de quatro pontos acima, e a abiraterona atingiu 3,9%. Isso porque a vantagem da abiraterona sobre docetaxel foi principalmente nas primeiras semanas. Te digo que na 12ª semana, na 24ª semana, a abiraterona teve uma melhor qualidade de vida do que o docetaxel, que isso é esperado, já que a quimioterapia traz alguns efeitos adversos, como fadiga, neutropenia. Isso colaborou para esse estudo a encontrar um desfavorecimento do docetaxel nesse princípio. Mas, quando a gente foi avaliar em dois anos, não atingiu o alvo esperado pelo estudo. Dessa forma, a gente pode ter uma nova opção de escolha, ou seja, a qualidade de vida tentando guiar o melhor tratamento para seu paciente. E aí